Olá, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês, hoje, quinta-feira é quinta-feira 16 de novembro Vamos lá, verdade eu falo isso direto em alguns, é rapaz, aqui o pessoal está meio retado mesmo, rapaz Complicado, complicado a coisa, mas vamos lá, pessoal acompanha esse vídeo até o final que eu vou responder aqui Alguns comentários, tem muita gente com dúvidas e eu preciso estar respondendo para vocês Eu sei que vocês estão carentes de informações, então vamos tentar ajudar vocês de uma forma ou de outra Se inscreve também em nosso canal aí, que é nós, tá bom? Marivaldo, quem recebe o seguro defeso agora em dezembro, tem possibilidade do Bolsa Família ser suspenso em janeiro de 2024? Não, não pode nem pensar nisso, se acontecer isso, cadê a lei? Foi aprovado que a partir de 2024, de janeiro, não haverá mais suspensão nenhuma, tá? Tá na lei, se acontecer isso, eles não estão cumprindo com a lei, estão passando por cima da lei Toda suspensão, todo desconto em relação ao seguro defeso só pode ser feito até dezembro desse ano Ano que vem, a partir de janeiro, não poderá mais ter suspensão nem desconto nenhum Se isso acontecer, é melhor rasgar e a lei jogar fora no lixo Pronto, não estão cumprindo, eu acredito que vão cumprir, eu acredito que vão cumprir Marivaldo, eu fui atualizar, atualizar antes do dia 31 de julho Eu não digitalizei e não assinei termo, eu preciso ir no CRAS fazer isso para não ser bloqueado Olha, e o que diz aqui, tá perguntando a Milena Milena, é o seguinte, Milena, eu conheço a pessoa chamar Milena, tá? Não vou lembrar depois Milena, é o seguinte, o que diz eles que não precisa, a não ser que seja convocada Você foi convocada a fazer isso? Apareceu alguma mensagem dizendo o que você tem que fazer? Se apareceu, vá lá Alguns municípios convocou todos, unipessoas para fazer esse procedimento E algumas mensagens estão aparecendo também no aplicativo do Cadastro Único, certo? Mas claro que o governo vai chamar todos Se você quiser adiantar e fazer isso, ir lá e fazer Você pode ir lá no CRAS e pedir, se o pessoal quiser fazer lá no CRAS, você já faz isso Porque todos vão precisar fazer Uma hora ou outra vai ser chamado você e os outros que não fizeram para fazer esse procedimento Porque vai ser obrigatório Mas o que diz, aí no informe que foi publicado na época É que quem atualizou antes não precisaria, a não ser que fosse convocado Se você não foi convocado, pode ficar tranquilo que não vai ter nada por enquanto Mas que vai ser chamado, vai Quem quiser adiantar ao lado, é um conselho que eu sempre dou Quem quiser adiantar, adianta logo Porque vai ser chamado a qualquer momento Isso eu tenho certeza, tá bom? Quem está com pendência, recebe um mês ainda A pendência, vamos lá Depende da pendência, certo? Geralmente a pendência não é impedimento de você receber o benefício do mês Agora, caso a pessoa ou a família não venha sanar esta pendência Aí sim, mês posterior, mês seguinte, pode sim ter um bloqueio do benefício Então se vem um aviso que você tem uma pendência E você precisa ir lá no CRAS para fazer, sanar, resolver essa pendência É porque já está avisando a você Mês seguinte eles podem sim bloquear o seu benefício Mas no mês atual, geralmente não bloqueia Você pode observar no seu aplicativo que provavelmente está com benefício liberado Significa que você irá receber Mas se não resolver, com certeza no mês seguinte Eles podem sim bloquear ou cancelar o seu benefício Beleza? E Marivaldo, meu aplicativo do Bolsa Família ainda está indisponível Mas liguei para o 121, está liberado deste mês Quero ver o mês de dezembro como vai ser os aplicativos Já que eles vão pagar mais cedo Renata, Renata Realmente está acontecendo com muita gente isso O aplicativo está indisponível ou não ter atualizado ainda É por isso que eu falo Não atualizou ainda o seu aplicativo? Muita gente preocupada Liga no 121 Entre em contato no chat No Telegram Que provavelmente o seu benefício deve estar liberado Se não tem nada, pendência nenhuma Está tudo certo com o seu cadastro Provavelmente está liberado Consulta no Portal Cidadão também Tem que estar aí no Portal Cidadão Entra no aplicativo Cadastro Único Para ver se não tem alguma irregularidade Alguma inconsistência Alguma coisa lá no Cade Único E também vejam também se o NIS não mudou Pronto, algumas situações Que podem fazer com que o aplicativo não tenha ainda atualizado Pode acontecer essas situações Ou também vocês podem fazer o que? Desinstala, instala de novo o aplicativo Limpa o cache do seu celular, do aplicativo Faz esse procedimento para ver se o aplicativo volta atualizado Esse procedimento Mas se tudo isso, se você fizer tudo isso e não resolver É só ligar no 121, no chat, no Telegram Pode ser também no WhatsApp hoje Tentar entrar em contato para saber sobre a situação do seu benefício E ver também se não mudou o seu número do NIS E também pode consultar no Portal Cidadão Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui do Portal Cidadão também Tá bom? Beleza? Misericórdia que governo é esse Só Jesus da causa O povo não está muito satisfeito não Oi Marivaldo, boa tarde Eu gostaria de saber se para cá Para orelhas do Pará Vai sair R$2.640 para os pescadores Esse benefício vai ser pago Para aquelas regiões que houve aí a seca Então a região Norte Pará está incluído Mas tem que saber a cidade Então a relação da cidade Pessoal, eu acho que eu passei no outro vídeo Eu não sei Aí tem que consultar se a sua cidade vai sim sair ou não Inclusive já foi até provado se eu não estiver enganado O crédito extraordinário para o pagamento desse R$2.640 Em parcela única Eu não sei te informar não a sua cidade Mas veja aí a lista das cidades Pessoal que é parar sim vai sair Mas não sei se é todas as cidades não Não é todas não, tá? Boa tarde Marivaldo, um forte abraço Eu nunca peguei décimo E pelo jeito não vai pegar Porque não tem décimo Esquece décimo, tá? Marivaldo, nós pescadores recebemos um salário mínimo Do INSS E ele colocou direto na conta da pessoa É exatamente o... Pelo que eu sei É um salário mínimo que é pago É pago um salário mínimo De segundo defesa Agora você vai de R$100 Eu fiquei culcado que você vai de R$100 aí A pessoa lá de Pernambuco comentou aí Eu fiquei meio culcado com isso aí Eu vou ficar quieto porque eu não sei Pode ser um outro benefício lá do estado Do município lá, né? De Pernambuco lá Que pague mais R$100 de seguro defesa Pode ser um benefício estadual Municipal, não sei Mas pelo que eu sei É pago pelo INSS E é um salário mínimo, tá? Vamos lá Boa tarde, Marivaldo Eu fiz o cadastro em setembro E tá bloqueado outubro Outubro e também novembro Será que recebo em dezembro Recebo Bolsa Família desde 2018 Peraí, peraí Você fez o cadastro ou você atualizou o cadastro? Se você atualizou o cadastro em setembro Já era pra votar agora Em novembro Já era pra votar em novembro Alguma coisa está errada aí Você ligue no 121 Entre em contato com o MDS Tá? Para saber como é que está a situação do seu cadastro Pode haver alguma irregularidade Alguma inconsistência Faltou alguma coisa Porque se atualizou em setembro Era pra estar liberado agora Em novembro, sim Se for atualização, tá? Vamos lá Não existe isso A pessoa passar nove meses Sem receber o seguro Sem receber O seguro é três ou quatro parcela Isso é um absurdo Realmente é um absurdo Mas acontece no nosso país No nosso Brasil Eles fazem umas contas Que só eles sabem fazer conta Nós não sabemos Nós não estudamos Não sabemos nada de matemática Mas eles sabem Por isso eles fazem essa conta E conseguem achar aí Suspensão de nove meses Doze meses E uma porrada de meses Só eles acham isso aí E é isso que acontece Não dá nada Fica por isso mesmo E pronto, pessoal Não posso fazer o quê? É complicado Rapaz, não sei nem o que é que falar Porque uma família recebe um benefício E o governo corta outro Quer dizer É seis por meia dúzia Quer dizer Paga um e toma do outro Rapaz, é um negócio que só aqui mesmo Se você falar isso em outro país O pessoal vai ficar Não entendi nada E quem é que entende isso? Ninguém entende Ninguém entende Rapaz, é o negócio E o pior Que desconta retroativo Rapaz, desconta o retroativo Que a pessoa recebeu Segundo desempego Há cem anos atrás E agora está suspendendo Descontando As queiras no meio da feira Dia de sexta-feira Rapaz, não consigo não O negócio aqui é É pesado Eita, um bando de sal grosso De pipoca e tudo mais Brincadeira, pessoal Ah, deixa o negócio pra lá Vamos lá Rapaz Boa Marivaldo O que faço Tô nove meses sem receber Aí, ó, pra aí Nove meses sem receber nada Deve ser pescador Não vai fazer nada Não pode fazer nada Infelizmente, né Não pode fazer nada É aguardar aí Chegar o ano que vem Pra acabar essa picuinha Tomara que realmente acabe Que eles cumpram Vamos lá Rapaz, é muito Já até imagino Se trata de vacina Ih, rapaz É vacina da Covid É Pra vacina da Covid É outra situação Que a partir do ano que vem Será Obrigatória É Pessoal Para as crianças Aí, tá Já falei em vídeo Depois vou até Passar um outro vídeo Sobre a vacina Porque agora A vacina da Covid O Ministério da Saúde Já vai colocar no calendário Nacional de vacinação E será obrigatória Para as crianças E até a idade Tudo mais Eu já falei Mas vou falar de novo Depois, tá bom Marivaldo Todos os pescadores Vai descontar Só dois meses 30% Exatamente Só esse mês De novembro E dezembro Não pode mais descontar De janeiro Em diante do ano que vem Não, tá Então é só Esses dois meses Mesmo de desconto E com fé em Deus Ano que vem Tudo voltará Ao normal É Porque Deixa eu ver O meu Conso tá cancelado Por que será Tá Cancelado Você tem que saber Tem que ligar Lá No Crais Saber qual o motivo Do cancelamento Várias situações Para que Tenha o seu benefício Cancelado Então cancelamento Tem algum motivo E o motivo Só você vai poder saber Indo lá Ligando 121 Entrando em contato Pelo chat Pelo telegram Do MDS Pra poder saber O que realmente E qual for o motivo Do cancelamento Tá bom Pessoal Vamos encerrar aqui Um pouquinho o vídeo Porque já estamos De 13 minutos Fica longo demais Pessoal Já não gosta muito Que fique muito longo O joinha O like O gostei Se inscreve No canal Qualquer coisa Eu volto aí Comenta Ou continue Comentando aí Abaixo do vídeo